E aí, galeras! Belezma? Adivinha do que eu vou falar agora? Acertou! Da PUC Paraná. E deixa eu adivinhar, você foi deixando pra última hora e não viu ainda o curso de graduação que você vai fazer na PUC Paraná, né? Então aproveita, não deixe pra depois, entra nesse link agora e eu deixei ele na descrição pra vocês também. Nem você fala, puxa, mas tem muito curso, eu tô em dúvida ainda, eu gosto de tecnologia, gosto de engenharia também, mas não consegui escolher ainda. Então anota aí quatro cursos pra você pesquisar. Engenharia Civil, Jogos Digitais, Ciência da Computação e Engenharia de Produção. A inscrição é até dia 5 de outubro e as provas serão dia 14 de outubro. E você pode usar a sua nota do Enem também. Agora bora lá pras informações de videogame de hoje! E já tá chegando o dia 26 de outubro de 2018, teremos Red Dead Redemption 2 pra Playstation 4 e Xbox One. E agora a Rockstar divulgou mais um trailer com imagens de gameplay mesmo, mostrando o que a gente vai ter nesse novo jogo de faroeste de Bang Bang da Rockstar. Seguinte, o que a gente pode ver aqui é mais aquilo que a gente já tinha visto de cenários gigantescos, de exploração a cavalo, de criação da sua gangue lá de cavaleiros destemidos com as suas pistolas prateadas. Você vai fazer um monte de quests diferentes. E uma coisa que eles deixaram específica aqui e mostraram bastante nesse trailer é a parte de câmera lenta. Então tem alguns momentos que você coloca a câmera lenta pra poder acertar quando vem um monte de caras contra você. E também as partes vitais. Mostra até os órgãos do seu oponente pra você dar um tiro certeiro e acabar com ele com apenas uma bala. Uma outra coisa que foi mostrada também foi a parte de primeira pessoa. Sim, você pode jogar Red Dead Redemption 2 em primeira pessoa e tem alguns momentos que é mais legal você jogar dessa forma. Então, lembrando, dia 26 de outubro chega pra Playstation 4 e Xbox One e o jogo terá legendas em português do Brasil também. O Oculus Quest é um sistema de realidade virtual que vai ser integrado pra você poder jogar em qualquer lugar e somente com os controladores, com esses manípulos sem fio e um headset de realidade virtual, sem precisar de fio, sem precisar de PC. E durante o evento Oculus Connect 5 foi apresentado esse jogo que é o Vader Immortal, Star Wars VR Series. Então é um jogo canônico de Star Wars. O canônico eu falo que ele vai ter a história real mesmo, Star Wars, que vale de acordo com a história oficial. Ele vai estar ali entre a vingança de Sith e uma nova esperança. E você vai poder segurar a sabre de luz na mão e enfrentar, escutar e participar junto com o Darth Vader de várias histórias que vão se passar então entre esses dois filmes. E apenas as imagens que nós temos são essas daí, ó. Então mostra ele só colocando, óculos de realidade virtual e tal. No finalzinho tem um pedacinho de jogabilidade que mostra que você vai mexer a mão pra controlar uma sabre de luz e nada muito mais do que isso. Esse jogo vai ser lançado durante 2019, a gente sabe se é no começo ou no final. Eu acho que o mais importante é trazer uma jogabilidade que salve aquela decepção que a gente teve do jogo do Star Wars lá do Xbox. Lembra? Do Kinect que foi terrível. Você conhece o Football Manager, o LFUT moderno praticamente? Então, é uma série bem popular de jogos de simulação de futebol. E uma novidade que vai ter pra versão 2019, que vai ser lançado já em dia 2 de novembro de 2018, é o VAR, o árbitro de vídeo que teve tanto o que falar aí na Copa da Rússia. Então, além de você ter toda a parte já que tinha no Football Manager 2018, agora o VAR vai tomar conta do negócio. Então, em alguma decisão polêmica, o juiz vai lá correndo lá pro meio, fica vendo a telinha. Todo mundo fica na expectativa pra saber se vai anular a jogada ou não, pra saber se vai anular o gol ou não. Então, a produtora do jogo espera que dê tanto bafafá nesse jogo quanto deu ali na Copa da Rússia. E o tema vai ser discutido em coletivas de imprensa dentro do jogo, ali depois do jogo. Então, essa é uma das maiores novidades do Football Manager 2019. Vai ser lançado pra PC e dispositivos móveis dia 2 de novembro de 2018. Você ficou sabendo do novo jogo do Prince of Persia? Pra quê? Pra Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch? Não, cara, pra celulares mesmo. É, talvez não seja exatamente o que você tava procurando, mas a Ubisoft decidiu fazer o jogo Prince of Persia Escape, que é um jogo no estilo Endless Runner, que é aquele que o personagem fica correndo sem parar e você apenas clica na tela pra desempenhar alguma função, como se fosse um Mario Run, por exemplo. Então, você fica lá esperando o momento certo pra pular e também pode ficar pulando entre os muros e coisa assim. Um gameplay muito simples, pra um jogo que traz aquela, não jogabilidade, mas traz o gráfico parecido com o primeiro Prince of Persia, aquele que a gente jogava no DOS e tal, que pra época tinha um gráfico sensacional, porque tinha muitos sprites e movimentação era muito melhor do que os outros jogos da época. Então, eles misturaram esse gráfico antigo com a jogabilidade no estilo nova pra celular, pra criar, então, esse jogo, pra dar um pouquinho de nostalgia aí na galera que sempre curtiu Prince of Persia. Então, pode procurar de graça pra Android OS, Prince of Persia Escape, e se você quiser tirar os anúncios do jogo, ele é pago, mas se não, você pode jogar de graça. Você acha que acabou a época do Mega Drive? Não, cara, porque o Mega Drive, o passado é agora! Cara, esse jogo aqui chama Kung Fu Ufu. É um jogo novo pra Mega Drive, você fala, não, não é simplesmente um jogo de 16-bits que parece que é do Mega Drive, não, ele foi feito pro Mega Drive, pra rodar no Mega Drive mesmo. Então, você pode ou baixar a ROM e colocar no emulador, ou baixar a ROM e colocar no seu próprio Flipper 1 portátil da Raspberry Games, que vai rodar ali na seção de Mega Drive, ou você pode simplesmente colocar no seu Mega Drive novo da Tectoy, ou colocar numa fita Flash lá, que você acopla no seu Mega Drive antigo mesmo e funciona. Só que esse jogo, ele tá em Alpha ainda, ele não tá pronto. E você pode ver que tem algumas mecânicas diferentes. Ele não tá com a melhor jogabilidade ainda do mundo, você vê que o pulo ainda tá meio travado, eles tão modificando, deixando cada vez melhor. Só que assim, o áudio do jogo, massa, tem bem cara de Mega Drive, com aquelas trilhas lá, bem no estilo 16-bits. E o diferencial aqui é a parte dos combates. Então, você vê que quando você enfrenta aí um oponente, aparece uma barra pra ele de vida e os dois começam a lutar. Não é que nem em jogos de Mario, ou a maioria dos jogos do Mega Drive, você tem que pular em cima da cabeça do cara pra acabar com ele. Não, aqui você luta mesmo, dá chute, dá soco, faz uma pequena combinação de golpes pra poder enfrentar e acabar com o seu oponente. E também tem vários outros elementos de outros jogos aí da época de 16-bits. Você vê ali que ele pegou uma argolinha, tem alguns momentos que você tem que interagir com o cenário grudando nas paredes, pulando no cenário como um típico jogo de plataforma. Tem os elementos, então, misturados de plataforma com o Burn Up. E esse jogo está em financiamento coletivo. Então, anota aí o nome dele, Kung Fu Fu. Se você quiser, você pode ajudar a financiar esse jogo também e aguardar até que ele seja finalmente lançado pro Mega Drive ou pros emuladores. Eu acho muito comédia quando eu tô passando no centro e vejo ali uma loja chamada Petterson, de som automotivo, entendeu? Petterson. Então, e esse jogo chama Wonderson. É a mesma coisa, é um jogo que é baseado em som, e tem esse jogo o nome de Wonderson. Só que aqui, o seguinte, tem um bardo, que é o personagem principal, o bardo é aquele cara que toca lá, que ninguém gosta dos jogos de RPG, geralmente é um cara secundário. E aqui ele quer mostrar que ele é o herói. E o lance do som é que você interage com as coisas, as florestas, com os inimigos, acaba com os inimigos e tal, tudo relacionado a som. Tem até uma mecânica, dá uma olhada aí, ó, que você vai controlar ali um passarinho, um pedaço da floresta, com o som. Então, se você faz um som mais grave, um tom mais grave, ele abaixa, um tom mais agudo, ele levanta, e cria uma plataforma que você pode pular nela. Então, tem várias coisas diferentes e criativas nesse jogo, que já foi lançado dia 27 de setembro, foi dado o lançamento dele, pra PC, Nintendo Switch e Mac também. Então, achou interessante? Gosta de jogos diferentes, jogos bonitinhos, jogos que trazem alguma temática e uma jogabilidade nova? Anota aí. Wonderson. Fala pra mim, qual que é esse jogo misterioso? É um jogo antigo, é um jogo de point and click, só que é um jogo que não foi lançado. Como assim é? Ele foi cancelado, esse jogo. É o jogo Warcraft Adventure. É, cara, é um jogo de point and click. E esse jogo aí, ó, vamos ver se alguém acertou. Falaram que era full throttle, o Diego falou, Monkey Island, não. World of Warcraft, point and click, quase, tá zoome. O primeiro acertou foi Resta Uma Ficha. Warcraft Adventures, Lord of the Clans. Parabéns, parabéns, cara. Do Resta Uma Ficha, você com certeza não jogou. Não sei se jogou, porque eu tentei jogar, peguei a versão da internet, não funcionou, mas conhece pelo menos esse clássico que deveria ter sido lançado. Ó, e esse aí é o jogo Misterios de hoje. Se você souber que é o jogo que é esse, você corre lá no nosso resumão no YouTube do Game Over e responde antes de todo mundo pra mostrar que você manja muito de videogame. E um abraço aqui pra todas as galeras que sempre pedem música. Hoje, escolheu a música de um jogo que nem sei que jogo que é esse. O Zaki falou trilha sonora na primeira fase do Doom Trooper do Super Nintendo. Nunca vi esse jogo, mas tá aí. Hoje aqui no nosso resumão pra atender todo mundo. Valeu, Zé. O G9 falou assim, Arthur, sabe o que os índios disseram quando tomaram as terras deles? Vamos ver. Mas que injustiça. O Rogério Santos falou, Estressauro, quando você vai numa festa de aniversário, como você faz pra bater palma? Eu bato palma com a mão das pessoas que eu devorei. O Felipe Santos falou, Estressauro, não sei quem é mais irritante, você ou as músicas de funk? Se não gosta, senta e chora, hoje eu vim pra incomodar. O Adriano Ferreira falou assim, O YouTube me indicou um vídeo antigo do Game Over, graças a ele eu conheci o Alex Mamed. Alex Mamed é o maior colecionador de videogame do Brasil, que eu conheci na BGS. Inclusive, abraço aí pro Alex Mamed. Certamente a gente vai se ver de novo da BGS, massa da BGS, encontrar a galera que a gente sempre encontra aí, uma vez por ano pelo menos. Ele falou que Game Over é o melhor canal do YouTube, não tem desvantagem. Valeu, Adriano. O Pedro Henrique falou, Arthur, bota o Estressauro pra ajudar em alguma outra matéria no programa. Não tô afim. O Anthony GMT falou, Sabe por que o Pirata só assistiu metade do filme? Porque ele tava de tapa-olho. Não faz sentido, dá pra assistir o filme inteiro com um olho só. O Toby Water falou, Seu estressado, o que você acha da ideologia do Thanos? Que você acabaria também com metade do universo? O Thanos é muito bonzinho, eu acabaria com todo mundo, e com o Thanos também. O Knuckles do PUBG falou assim, Arthur, comprei o Flip-Man da Rasp Games, os jogos são muito legais, o que eu mais jogo é Sonic e Zelda. Deve ser Sonic mesmo, o cara tá com a imagenzinha do Knucklezinho. O Sebastian Gamer 2003 falou assim, Arthur, você tá bem melhor agora, deve ser do cirurgia, né? Tô bem melhor agora. O Estressauro te consolou? Acho que não, foi o contrário. O Rodrigo Santos falou, Arthur, qual a sua idade? Eu tenho 32 anos. O Ryan Pedro falou, Beleza? O que é isso? É a mistura de beleza com lesma. Faz todo sentido. O Victor Gameplay falou, Estressauro, você é incrível, não é? Não. Você tem gosto duvidoso, Victor. Olha o Simon do nosso Telegram, falou assim, Arthur, eu tô aqui comentando aqui pra você não esquecer de falar da live que você vai fazer, aproveitando a oportunidade. Todas as vezes que você fala do grupo, aviva que tem que procurar o arroba TV Game Over. É verdade, se você quer entrar no nosso grupo Telegram que não tem desvantagem, procura, entra no Telegram e coloca arroba TV Game Over. E a gente tá quase fazendo mil pessoas lá no nosso grupo e quando tiver mil pessoas, a gente vai fazer uma live comemorativa, todo mundo vai jogar junto, vai ser massa. Beleza, mano? Ah, galera, antes que eu me esqueça, é o seguinte, eu tenho um convite pra Brasil Game Show, pra BGS, no dia 12 de outubro. Então, eu vou sortear pra vocês, vou deixar na descrição aqui pra você colocar suas informações lá, seu e-mail, pra eu fazer o sorteio e sortear vocês. Quem deu esse ingresso pra gente foi o Felipe Silva, que entrou em contato com a gente lá pelo Telegram, ele falou que tinha um ingresso que ele não ia poder ir, então, no dia 12 do 10, ele liberou pra gente. E o seguinte, primeiro, brigadão aí, Felipe Silva, e eu queria que você participasse só se você puder ir mesmo, só se você for de São Paulo, se você for viajar pra São Paulo, se você tiver certeza, você pode ir, porque seria tenso você sortear o ingresso pra alguém e o cara falar, ah, não posso ir. Então, seria legal até porque a gente do Game Over vai na quarta, que é o dia de imprensa, na quinta e na sexta. Então, sexta-feira seria muito legal se alguém dos nossos inscritos fosse lá com a gente, o Henrique Guedes vai estar com a gente, o meu irmão também, vai ter um estressal do tamanho de família, a gente vai sortear um monte de brindes lá na BGS, vai ser bem legal. Então, cara, tá na descrição pra você participar, mas só participa se você puder ir mesmo. E agora é triste, é triste, mas acabou o programa de hoje, acabou o resumão, mas você pode continuar acompanhando a gente em todas as redes sociais, ó, deixei aqui embaixo as redes sociais, a gente falta pouquíssimo pra chegar a 20 mil seguidores no Instagram, que massa, entra lá no nosso Instagram e coloca umas coisas engraçadas sempre pra vocês e uma boa semana, um abraço, tudo de bom, até mais e tchau! e tchau!